O Banco Central determinou que as instituições financeiras deverão compartilhar entre si informações sobre fraudes em até 24 horas. A norma, que agora é obrigatória, tem como objetivo diminuir fraudes e perdas financeiras. Mas para que os bancos possam compartilhar os dados, é preciso autorização dos usuários, os clientes, que inclusive também têm livre acesso às informações e poderão pedir exclusão ou correção das informações quando for necessário.